Bem-vindo a mais uma live do Self-Healing Brasil. E hoje nós estamos trazendo aqui para você a educadora Sandra Santiago. E é uma fisioterapeuta que tem um trabalho, muito trabalho na área neurofuncional. Então conhece muito bem esses assuntos. E ela vai estar falando para vocês hoje sobre os benefícios do Self-Healing na paralisia facial. Isso mesmo. Ela vai explicar sobre o que é a paralisia facial, para quem não sabe. As causas da paralisia facial. E como o Self-Healing pode estar ajudando você. E vai ter exercícios também. Exercícios para ajudar você a perceber. E como você também pode estar melhorando caso você tenha a paralisia facial. Muito bem. Ela já chegou aqui na área. Eu vou chamá-la para estar aqui com a gente. Só um pouco. Ela já está se conectando. Oi, Sandra. Olá. Bem-vinda. Tudo bem? Deixa eu aumentar o volume aqui. Parece que ficou baixo. É que o meu, às vezes, fica um pouco abafado quando eu ligo. Está dando para você me escutar? Está. Agora está. E você está me escutando bem? Estou. Estou escutando bem, sim. Então, muito bom ter você aqui com a gente. Você disponibilizar esse tempinho aqui para estar com a gente. diante de tantas coisas que você faz. Porque, pessoal, a Sandra, além de educadora do Self Healing, desde 2010, ela é fisioterapeuta. Ela também é professora na universidade, na área de fisioterapia neurofuncional e supervisora de estágio. É delegada regional da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. É fisioterapeuta da atenção básica no distrito de Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. E, além disso, ela tem o consultório Sandra São Tiago. Então, é muita coisa. Muito obrigada por você disponibilizar esse tempinho e estar aqui com a gente, Sandra. E, hoje, ela vai estar trazendo, falando agora para vocês, sobre a paralisia facial. E como o Self Healing pode estar ajudando nesses casos. Sandra, conta aí para a gente, você que tem uma larga experiência nessa área. Boa tarde para todo mundo. Vocês estão me escutando direitinho, não é? Então, olha, começou a minha experiência, eu vou até falar um pouquinho baixinho, porque começou há 31 anos atrás. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional. Logo que eu me formei, porque, na verdade, eu entrei muito nova na faculdade, me formei com 20 anos. E, por 20 anos, eu já fui para o Hospital da Companhia Siderúrgica. E aí, no Hospital da Companhia, a gente tinha muitos casos de paralisia facial, mas muitos. E a gente associava, na época, esses casos de paralisia facial, porque foi a época da inauguração do shopping também. Daí o arrego geral do shopping era fortíssimo. Eram pessoas da Companhia Siderúrgica que trabalhavam no alto forno. E aí, eles se submetiam muito a essas trocas, essas variações de temperatura, que até hoje se questionam sobre essa causa. Mas... E aí, a gente tinha um número muito grande de casos. Então, eu lembro que, naquela época, a gente não sabia tratar direito a paralisia facial. Para dizer a verdade, eu comecei a aprender, há pouco tempo, a trabalhar da forma um pouco melhor, né? Dita mais correta na paralisia facial, tem pouco tempo. Mas a gente trabalhava, assim, de forma global, movimentos em massa, muita resistência, muito estímulo. E aí, eu chegava ao ponto de deitar quatro pacientes, lado a lado, naquele tatame, e atender os quatro ao mesmo tempo. Fazia num mesmo que eu fazia um, fazia no outro, fazia no outro, fazia no outro, voltava para o outro, fazia... Uma loucura, né? Uma maneira muito diferente que a gente tratava. E eu sempre busquei, assim, de que forma que isso poderia ser feito de uma melhor maneira, né? E aí, depois que eu conheci o Self Healing há 10, 11 anos atrás, né? Eu comecei a ter esse olhar do Self Healing e o meu olhar para paralisia facial mudou também. E agora, fazendo uns cursos nessa pandemia, mudou mais ainda e a gente tem recebido muito paciente, alguns pacientes, né? Não muito. Com paralisia facial como uma sequela da COVID-19. Tem dado uns casos, tem crescido uns casos de paralisia facial como sequela da COVID-19. E aí, desde o começo da pandemia, eu tenho estudado muito a paralisia facial, tenho atendido alguns casos, alguns, eu até apresentei umas fotos da boca, melhora da boca no Instagram. E assim, essa é a minha trajetória. Então, como eu trabalho com neuro, né? E eu gosto muito dessa parte de cima do corpo, tenho trabalhado muito com visão, sistema vestibular, e aí eu associei a face também, a paralisia facial também. Então, eu tenho praticado dessa forma, paralisia facial. Muito legal. É uma área que eu gosto muito. Me conta, Sandra, para quem está nos ouvindo, quem não conhece, o que seria a paralisia facial, o sintoma, para as pessoas saberem o que é, que tem muita gente que não sabe, e o que pode causar. Eu só queria perguntar o seguinte, vocês estão escutando direitinho, eu e a Márcia? Porque eu estou escutando a Márcia meio baixinho, vocês estão escutando direitinho? Tá. Então, está tudo bem? Bom, a paralisia facial, ela, como o nome diz, é uma paralisia dos músculos da face. Então, a gente tem alguns tipos de paralisia facial. Paralisia facial, ela pode ser decorrente de uma lesão no sistema nervoso central, por exemplo. Uma pessoa que tem um acidente vascular cefálico, um derrame, um AV, ela pode ter uma paralisia facial. Quando a pessoa tem um derrame, um AV, essa paralisia facial, ela vai se manifestar no quadrante inferior, contrário ao lado da lesão, tá? Porque, por causa do cruzamento das fibras do nervo, do cruzamento das fibras do nervo facial. A pessoa também pode ter a paralisia facial periférica, onde afeta o nervo facial no seu trajeto, e aí, essa paralisia facial, ela vai ser na metade, na N face, do mesmo lado da lesão. Essa paralisia facial periférica, ela pode acontecer por um trauma direto, por uma infecção viral, bacteriana, a viral, a gente chama de paralisia de Bell, a mais conhecida. Ela pode acontecer por um tumor, uma neoplasia, paralisia, problemas metabólicos, sistêmicos, então, tem várias causas da paralisia facial. A mais comum é a viral, que é a paralisia de Bell, tá? E aí, então, metade da face fica paralisada, nesses casos de paralisia facial periférica, que é o que a gente vai abordar mais aqui hoje. Metade da face fica paralisada. E só concluindo isso, ela evolui em três fases, tá? Então, a gente tem a fase flácida, que é essa fase inicial da paralisia, onde a pessoa perde completamente, na maior parte dos casos, o movimento de metade da face, tá? Então, você vai ver uma pessoa dessa sorrir, ela, por exemplo, a paralisia dela é do lado esquerdo, ela sorri assim, né? Metade do rosto, então, qual é o lado comprometido quando ela sorri assim? É esse lado esquerdo, tá? Esse lado, ele tá hiperativado, porque ele tá com todas as funções sozinho. E aí, esse lado tá com uma hipofunção, ok? Tem a fase, da fase flácida, ela evolui pra fase de recuperação, tá? E depois da fase de recuperação, ela pode evoluir pra fase de sequelas, tá? Nem sempre a paralisia facial, dependendo do caso, do tempo em que ela foi, se iniciou o tratamento, né? Nem a forma como foi feito o tratamento, nem sempre ela vai evoluir pra essas sequelas. Pode ser que a pessoa recupere quase totalmente ou até totalmente, mas ela pode deixar sequelas, entendeu? E essas sequelas, as mais comuns, são as que a gente chama, denomina cincinesias, que são aquelas sequelas em que, por exemplo, a pessoa vai sorrir, fecha o olho, né? A pessoa vai fazer bico, fecha o olho também, né? Quando ela vai fazer um movimento e entra um outro movimento junto, isso é assim se medir. É, é muito interessante, às vezes a pessoa não tem essa percepção, né? Ela mexe a boca, a boca é mais fácil ter, né? Quando mexe, mas o olho, às vezes ele mexe junto com a boca, né? A pessoa vai fazer o bico pro lado de lá, o olho vai junto, você pede pra olhar pro outro lado, ela não olha. É. É muito, e ela não tem essa percepção, né, Sandra? Não tem. Ela acha, às vezes, que só é a boca que tá acometida. É, e na verdade, não, é toda uma M fácil, a gente chama de M fácil. Né? É muito interessante ver isso. Eu queria convidar, eu queria convidar os que já entraram aqui, a gente já tá com 31 pessoas, pra que vocês, é, hoje, essa live, ela vai ser teórico-prática, ela vai ser mais prática do que teórica, tá? Eu quero que vocês sintam em vocês. Eu acho até que já entrou uma amiga minha aqui, a Josi, se não me engano, deixa eu ver aqui, a Josi, a Josi, a Josi, a Josi, Ótimo, vamos lá. Eu acho que a Josi entrou, não sei se ela entrou. A Josi, ela teve uma paralisia facial há quase 30 anos atrás, se não me engano, que foi justamente nessa época onde a gente tratava a paralisia daquela forma. E a Josi, ela ficou, a Josi é uma amiga minha de infância, eu que tratei dela na época, há 30 anos atrás, e ela ficou com uma cincinesia, essa olho-boca, né? Na época, a gente tentou eletro, a gente tentou, tudo que a gente achava que era o correto, que eu achava que era o correto naquela época. Graças a Deus, eu mudei. E a Josi está aí, e pode ser que tenha outras pessoas que tenham paralisia facial que estão assistindo essa live, ou que já tiveram paralisia facial, e eu acho interessante que a gente faça essa live prática para que vocês possam sentir os efeitos do self-healing na face de vocês. E quem não teve paralisia facial, quem não tem, não teve, nunca teve, vai sentir também os efeitos do self-healing na face, como que faz a diferença quando a gente faz. E para que a gente possa sentir, perceber essa diferença, boa tarde, Lúcia, para que a gente possa perceber essa diferença, a gente precisa sentir, sentir antes e sentir depois. Então, eu convido vocês, estou muito feliz, estou ouvindo aqui um monte de gente, um monte de gente amiga, muito legal, estou feliz mesmo com a presença de todos vocês. Acabou de entrar a minha irmã, Lúcia. Lúcia, primeiro vocês vão sentir a sua respiração. Sintam a respiração, o ar que entra, o ar que sai, qual é a profundidade dessa respiração, sem modificar nada, apenas sentir. o que movimenta quando eu respiro, como a minha face se comporta quando eu respiro, a região do meu pescoço, dos meus ombros, do meu tórax, do meu abdômen, como tudo isso se comporta quando eu respiro. Sintam agora os músculos da face de vocês, tentem de olhos fechados visualizar a face de vocês, vejam se vocês conseguem visualizar a face. Sintam cada pedacinho da face com os olhos fechados, os olhos, as bochechas, os lábios, queixo, o nariz, as pálpebras, percebam se as pálpebras estão relaxadas ou se elas estão trêmulas. percebam se seus olhos lá dentro estão relaxados ou se eles estão trêmulos, se estão tensos, se estão confortáveis. Percebam suas sobrancelhas, suas orelhas, o couro cabeludo. respirem, lentamente abram os olhos e memorizem isso, guardem na memória essa sensação que vocês tiveram agora, qual foi a percepção que vocês tiveram dessa parte de cima do corpo de vocês. E aí no finalzinho dessa live a gente vai voltar a sentir o isso na memória pra gente ver se modificou um pouquinho. Ok? Quer falar, Márcia? Sentiu? Oi? Tudo bem? Então, dando prosseguimento, eu vou pedir pra que vocês aqueçam as suas mãos bastante. A gente vai começar, já que a gente já sentiu como estava antes. Vamos começar fazendo uma prática do self-hearing depois. Eu vou falar só pra vocês entenderem que a gente vai ter... Na verdade, a Márcia até achou engraçado que eu montei um roteirozinho pra nossa live. E aí eu vou falar pra vocês sobre os princípios do tratamento da paralisia facial, o que é importante, no que é importante a gente focar no tratamento da paralisia facial. E depois eu vou falar sobre os princípios do self-hearing, o que é o self-hearing, pra que vocês entendam esse método. Eu vou falar sobre os princípios do self-hearing e de que forma a gente pode associar isso, os princípios do self-hearing, como eu posso encaixar nesses princípios do tratamento da paralisia facial e tratar da melhor forma possível o meu paciente usando esse pensamento, esse raciocínio do self-hearing, tá? Então, esfregue as mãos, tirem os óculos, tirem os óculos, esfregue as mãos. Se vocês estiverem de frente pra uma mesa, vocês podem apoiar o cotovelo na mesa, a mão bem quentinha, eu quero essas mãos muito quentes, muito quentes, minha mãe acabou de entrar, as mãos muito quentes, os cotovelos apoiados na mesa, ou se não tiver uma mesa pra apoiar, não precisa, a mão em pochinha, essa região gordinha aqui da mão, ela vai estar apoiada na maçã do rosto. Os quatro dedos vão estar apoiados acima da sobrancelha e essa parte, a palma da mão, ela vai estar fazendo um oco na frente dos olhos fechados. A gente vai sentir o calorzinho das mãos dessa forma, tanto nos olhos quanto nos músculos faciais ao redor, e a gente vai perceber a escuridão de olhos fechados, tá? Então, apoia, respira fundo, não faça pressão sobre os olhos, não faça pressão sobre a maçã do rosto, esse toque tem que ser muito suave. mantenha os olhos fechados, inspira, quando soltar o ar, solta os ombros, solta o tórax, solta a nuca, procure fazer uma expiração muito mais longa do que uma inspiração, e visualiza o corpo todo se soltando, os músculos da face se soltando, se acalmando, a cada expiração. E ao mesmo tempo, na inspiração, a gente traz energia, a gente traz oxigênio, a gente nutre essas células, nutre esses músculos com a nossa inspiração, a gente traz vida para esses músculos. E na expiração, a gente relaxa, acalma os músculos, deixa esse calorzinho das mãos penetrar os olhos, acalmar os olhos, aquecer a paz, acalmar a paz, acalmar a paz, acalmar a respiração, sinta o ar entrando, sinta o ar saindo, e a leva toda a sua atenção a esse momento de paz, de relaxamento, a sua respiração, a sua respiração, deixa com que a sua respiração te acalme, te tranquilize, sinta o ar sinta o ar e se acalme, a sua espalda, e se acalme, e se acalme, suavemente, afaste as mãos, sem abrir os olhos ainda, mantenha os olhos fechados, relaxa os ombros, inspira e solta de uma forma bem longa o ar, bem tranquilo, bem longa, e sente os músculos da face se acalmando nessa inspiração, piscando os olhos suavemente, sem pressionar os olhos, piscando como as ilhas de borboleta, nos abrindo os olhos, observando o ambiente, sentindo a calma, que esse exercício que se chama Paulo Empalmar do São Perrino trouxe pra gente nesse momento. Então, a gente já fez uma prática do São Perrino aqui que a gente pode usar muito nos nossos pacientes com paralisia facial, tá? Eu acho interessante que eu acompanho muito, eu até aconselho vocês a acompanharem a Priscila Cairo e a Graziella Faelle, tá? Aí eu esqueci qual é, paralisia express, paralisia facial, alguma coisa assim no Instagram delas, que eu aprendo muita coisa com elas, tá? E a Priscila Cairo, eu acho muito bonitinho, todo domingo às 19 horas ela faz uma live e ela pede pra que eles aqueçam as mãos e façam isso, que eles deem um carinho pro rosto deles. Uma vez eu até falei com ela, eu falei, Priscila, isso é o que a gente faz no São Perrino, a gente faz sobre os olhos, né? Então vocês podem ensinar seus pacientes a fazer isso, a fazer isso, aonde eles sentirem necessidade de colocar as mãos dessa forma, aquecer bastante antes e relaxar, acalmar os músculos da face, tá bom? Bom, vamos continuar? Pode continuar? O Sandra, ele acaba dando também um relaxamento, né? Que as pessoas com aquele às vezes secura devido não estar funcionando o olho, vai ajudar, né? Diminuir esse sintoma também, né? Tudo. Tudo. quando a gente acalma, se tem tônus aumentado, ele relaxa. Se tem o tônus que está aumentado, se ali a musculatura está tensa, que é, né? Um tato forte, ele vai dar um relaxamento, se está flaco, vai trazer a percepção para aquele lado, né? Então é muito bom, é um exercício simples, mas quanta coisa ele faz, né? Eu quero dar uma paradinha aqui só para mandar um beijo enorme para a tia Glaucia lá em Mauá, minha tia querida e amada, tia Glaucia, eu te amo. Bom, vamos lá. Ela pediu o texto. Quais os princípios do tratamento da paralisia facial? Eu vou seguindo o meu roteirinho aqui, tá, gente? Então, os princípios do tratamento da paralisia facial, então a gente já falou que metade do rosto quando é uma paralisia facial periférica, metade do rosto fica sem movimento ou com diminuição do movimento e a outra metade acaba ficando muito tensa, hiperativa, né? Porque ela fica sobrecarregada. Então, quando a gente trata paralisia facial, a gente tem que lembrar que a gente não está tratando uma metade de um rosto, né? Na verdade, a gente está tratando um rosto, a gente está trabalhando um sistema inteiro, a gente está trabalhando corpo, mente, espírito, a gente está trabalhando tudo. A gente está lidando com o face, que é a comunicação que você tem com o outro, né? Então, quando você lida com o face, você está lidando com todas as emoções desse paciente e a partir de um problema na face, ele passa a ter restrições, né? De participação na sociedade. Aí, para os meus alunos, entra aí a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, né? Quanta coisa acontece, ele não vai mais em um restaurante, né? A pessoa que tem uma paralisia facial, porque ela vai beber um líquido, o líquido vai escorrer pelo canto da boca, ele não vai conseguir mastigar da forma como deveria mastigar, ele não tira mais uma selfie no celular, ele não quer mais aparecer nas fotos de família. Então, olha quanta coisa. Às vezes, ele sofre preconceito, né? Da sociedade, porque ele tem metade da face paralisada. E tá aqui também o meu amigo Rubens, tá? Que eu tentei tratar da paralisia facial dele, ele teve uma lesão completa por causa de um tumor e a gente trabalhou um tempinho junto, ele tá aí também, tá? Bom, então aí, quais são os princípios do tratamento na paralisia facial? Então, sempre lembrando que a gente não tá trabalhando uma metade de uma face. A gente tá trabalhando todo um sistema, tá? Corpumente e espírito desse indivíduo. Primeiro, a gente tem que entender que os tratamentos são individualizados. Aí, lembra que eu falei que lá na companhia siderúrgica eu colocava quatro pessoas e ficava tratando do mesmo jeito? Nunca, né? Eu morro isso na minha vida. Os tratamentos são individualizados. A gente precisa entender qual é o desejo desse paciente, aonde ele quer chegar com esse tratamento, avaliar direitinho é cada face, cada comprometimento é de uma forma, cada causa gera um comprometimento diferente, às vezes a mesma causa gera comprometimentos diferentes, né? Aí a importância da CIF, porque a CID traz o diagnóstico baseado na causa, a CID traz a funcionalidade desse indivíduo. Então, eu preciso trabalhar isso, por isso que é individualizado, entender o que meu paciente tem de comprometimento e o que ele deseja, né? O que eu falo é o desejo dele para fisioterapia. Então, a individualização do tratamento. Os movimentos devem ser seletivos, acabou isso de movimento em massa, tá? Então, a gente tem várias contraindicações na paralisia facial, porque os músculos faciais, eles são músculos muito pequenos, tá? Eles são músculos de contração rápida, são músculos fásicos, eles são músculos que se interligam, né? A gente tem músculos, na verdade, nós temos 22 pares de músculos na face. Olha quantos músculos a gente tem na face. Imagina, eles são músculos, para a gente ter 24 músculos, pares de músculos na face, significa que são músculos pequenos. Eu quero mostrar até uma figura que eu separei para vocês. Não sei onde eu estou colocando aqui. Separei tanto. Olha só, isso aqui, tá? É uma figura em preto e branco que eu trouxe para mostrar para vocês quantos músculos a gente tem na face. Imagina isso. E esse aqui, esses músculos... Sandra, Sandra, peraí que eu vou tirar o comentário para eles poderem ver melhor. Peraí. Aí, agora, mostra aí. Ó, gente, os músculos... Mais um pouquinho, afasta. Isso. Aí? Aí. A gente tem aqui... Aí, agora deu para ver. Deu. A gente tem aqui os músculos constrictores, que são os músculos orbiculares, tá? Ao redor dos olhos. E a gente tem os músculos dilatadores, que são uma série de músculos que fazem os outros movimentos. Quando eu movimento esses dilatadores, eu estou movimentando os orbiculares também, os constrictores. Quando eu movimento os constrictores, eu estou movimentando os dilatadores. E isso é muito sério. Esses músculos fazem vetores de força. eu preciso entender esses vetores de força, tá? Para que eu possa trabalhar direitinho. Para que eu não provoque esses movimentos associados quando eu estou tratando da face de um indivíduo. Para que não venham as sim cinesias. Então, por isso, os movimentos devem ser seletivos, tá? E não movimentos em massa. Depois eu vou falar das contraindicações para vocês. A gente precisa, durante a terapia... Ah, olha, tem alguém perguntando se a gente pode abrir mais um pouco o microfone. Estava preocupada com isso. Espera aí. ver se agora vocês estão me escutando melhor. Melhorou, Sandra. Melhorou? Eu não queria colocar por causa dos movimentos na face. Bom, e aí, no tratamento da paralisia facial, eu falei que o tratamento tem que ser individualizado, que os movimentos devem ser seletivos. Melhorou, Hélio? Melhorou. Isso. Pode. Então, os atendimentos precisam de nada, precisam ser individualizados, precisam ser movimentos seletivos e a gente precisa, tanto o terapeuta quanto o paciente, de atenção e concentração na realização do movimento. Tá? Atenção e concentração na realização do movimento. Então, a gente não pode estar disperso, nada disso. Precisa de atenção e concentração. Os movimentos da face, eles precisam de naturalidade. Então, já foi o tempo em que a gente tratava a face assim. Faz bico! Ria! Enruga o nariz! Levanta a sobrancelha! Enruga a sobrancelha! Lembra que a gente tratava assim? Hoje, a gente não trata mais. A gente não trabalha com a mímica facial. A gente trabalha com a mimetização das expressões. O que é a mimetização das expressões? É eu trazer para aquela sessão a memória de algum acontecimento da vida desse paciente que traga as emoções para ele e que ele expresse essas emoções através do movimento da face. Por quê? Porque os movimentos da face eles não são movimentos pensados. Os nossos movimentos... Eu não estou pensando aqui para fazer isso aqui que eu estou fazendo na hora de falar. Os movimentos da face eles são movimentos automáticos. Eles expressam as nossas emoções. Olha... E eu sou assim, né? Olha quantas caras e bocas eu faço. Eu não sei que eu estou fazendo caras e bocas. Mas a minha face está fazendo isso porque eu estou expressando algumas emoções minhas aqui nesse momento. Então, os movimentos da face expressam as nossas emoções. Então, quando eu vou tratar existem sete emoções básicas que é a raiva, o medo, a alegria, o que mais? O susto, a tristeza. Então, são várias emoções que, na verdade, a gente vai trazer de uma certa forma. Eu não vou falar assim faz a cara de raiva. não, mas eu vou trazer situações para a minha sessão para que eu possa trabalhar essas emoções. Então, eu vou pedir para ele lembrar de uma coisa alegre, feliz, para ele sorrir. E aí, lembrar que quando a gente sorri no nosso dia a dia, tem momentos de sorriso mais extenuantes, mas tem momentos de sorriso que são os do nosso dia a dia, o mais comum, que a gente não sorri. E a gente antes trabalhava a paralisia facial assim, sorri. É verdade. Quando você junta a memória, vem mais que automático aquilo, né? Que vem de dentro para fora, não fica externo a pessoa. Ela busca no interior dela. No interior. E aí, vai reconstruindo aquele caminho. Caminho. Da intervação. Com seletividade. Com seletividade, que é um princípio. Isso mesmo, Marcia. Então, se eu faço assim, sorri, restando os dentes, não é assim que eu sorri o tempo todo. Sorri, restando os dentes. Eu falo, sorri. Aí a gente fala assim, lembra do bebezinho dormindo? Quando eu quero fazer essa seletividade dos músculos. Lembra do bebezinho dormindo? Aquele sorriso que ele dá quando ele está dormindo. Não é um sorrisinho assim? Então, eu vou pedir esse sorrisinho. Sandra, deixa eu tirar de novo aqui para o pessoal ver, que se eles não vão ver você fazendo a mímica. Peraí, desatizei. Sai. Sai. Então, deixa eu até tirar os óculos. E aí, a gente fala assim, lembra do bebezinho quando ele está dormindo, recém-nascido, que ele sonha, não sonha? E dá aqueles sorrisinhos bonitinhos? Então, é um sorrisinho leve. A gente vai pedir para ele reproduzir aquele sorriso do bebê. O que mais? Ah, imagina que você foi em um determinado lugar, tem muitas pessoas nesse lugar, um lugar chique, e de repente tem um cheiro estranho nesse lugar, e você não quer demonstrar que tem um cheiro estranho, mas você, sem sentir, você faz isso. Então, é diferente de eu falar assim, faz um cheiro ruim, né? Faz um cheiro ruim. Eu trago a ele uma situação de vida, uma emoção, para ele demonstrar aquele movimento. e assim a gente vai tratando. E aí a gente pode até pedir para que ele mantenha, mantenha um pouquinho, mantenha essa expressão, tá? Para que a gente possa ir trabalhando esse músculo. Então, esse é um dos princípios, a naturalidade, tá? A mimetização das emoções. O outro princípio é pouca carga. Então, antes a gente, ainda se usa o PNF, é muito bom, tá, gente? Para quem é fisioterapeuta, facilitação neuromuscular proprioceptiva, que antes era denominada cabate, ainda se utiliza. Mas acontece que a gente antes usava trabalhando com irradiação, colocando resistência. Hoje a gente não trabalha assim, tá? A gente acompanha o movimento, a gente não dá os reflexos de estiramento, tá? É um trabalho de consciência do movimento através do PNF. Então, a gente não trabalha com carga, tá? Os músculos faciais, eles não precisam de carga, de resistência. Antes a gente fazia... Será que ficava um tempão? Não, a gente não precisa... Antigamente era assim. É, até pouquinho tempo atrás, né? Então, a gente precisa, então, por isso, prestar atenção à fadiga, não deixar com que esses músculos se cansem, porque são músculos pequenos, tá? Músculos frágeis. Trabalhar com as potencialidades, né? Ver o que ele tem ainda, né? Funcionando bem pra gente potencializar isso. Trabalhar com a conscientização do movimento e atenção aos resultados, estar atento aos resultados e a consciência do movimento, né? A consciência sinestésica. E trabalhar com paciência e persistência, tá? O tratamento da paralisia facial, na verdade, a paralisia facial, ela tem o tempo natural de cura dela, tá? Mas acontece que, dependendo do caso, né? Isso aí vai se postergar mais, dependendo do caso, vão entrar as sequelas. Então, a gente precisa de paciência. Muitas vezes, a pessoa vai ao médico... Gente, desculpa, porque eu acho que eu tô falando rápido, que eu quero passar tanta informação que ainda vou falar do self-healing. Aí eu tô falando um pouquinho rápido, já é muito rápido. Ó, nós estamos com 40... Sandra, só pra você saber, estamos com 40 minutos, tá? Nossa, você tá vendo? É isso. Bom, aí... O que que acontece? Ah, a gente ainda tem 40 minutos, é isso? Márcia? Não, a gente já está 40 minutos de live. Faltam... É. Tá? Tá bom. Tá bom. Então, olha só. Às vezes, o paciente vai ao médico e o médico fala pra ele esperar não começar a fisioterapia agora. Até mesmo porque os médicos têm medo da abordagem que o fisioterapeuta vai usar. E aí eles, com medo das cinesias, né? Ele fica... Ele pede pro paciente esperar um pouco pra iniciar a fisioterapia. Dali a duas semanas retorna ao médico, vai fazendo o tratamento medicamentoso com corticoide, né? Os antifamatórios. Daqui a 15 dias retorna. Daí depois pede mais 15 dias. É... A gente está perdendo tempo. Quando a gente sabe tratar, a gente está perdendo tempo. A gente precisa entrar com a nossa abordagem o mais cedo possível, o mais rápido possível, tá? E não é uma abordagem de querer recuperar tudo num dia, não. É uma abordagem de calma. Pra tratar paralisia facial, o mais importante é a calma. é a paciência, o relaxamento, tá? É mais importante do que qualquer estímulo. Entendeu? Bom... Aí o que... Sandra, só um aviso. Sandra, a Álgia avisou aqui que pode ficar tranquila que não são mais só 60 minutos que tem. Tá bom. Então dá pra falar mais, tá bom? Vocês vão escutar eu falar muito. Agora fala. vai. Então, a gente só tem que tomar cuidado porque se passar, pode não conseguir gravar, né, gente? Bom, qualquer coisa, eu abro, a gente retorna. Tá. Entendeu? Eu faço a primeira parte e depois a segunda. Fica tranquilo. É super legal, porque até poderia ficar essa primeira parte sobre essa teoria da paralisia facial e depois a gente entra com a prática do seu ferrinho. Mas vai dar tudo certo, tá? Já tá dando. Tá. Bom, o que que é contra... Só pra avisar, pessoal, só um pouco. Fica aí, se não der, a gente retorna pra segunda parte, tá? Vamos lá. Então, é... Então, baseado nisso tudo que eu falei, o que que é contraindicado? Contraindicado mesmo fazer numa paralisia facial. Hoje em dia, a gente não manda mais paciente mascar chiclete, tá? Pelo amor de Deus. Esses dias, o meu primo perguntou se eu podia atender, dar umas orientações se... de um amigo dele que tinha lá em Teresópolis que tinha passado por uma paralisia facial e que... mas que ele já estava sendo atendido pelo médico, o médico tinha pedido pra ele mascar chiclete e tomar tudo com canudinho. Eu falei, por favor, Tiago, fala pra ele, pra ele não mascar chiclete e não usar canudinho. Mas o médico falou, eu falei, mas pede pra ele não fazer. Aí, se ele quiser, ele pode conversar comigo, a gente pode fazer um atendimento online, mas pede pra ele não mascar chiclete, não tomar as coisas com canudinho. Então, a gente não masca chiclete porque o músculo bucinador, ele é um músculo que não é enervado pelo nervo facial e ele já é um músculo forte. E ele interfere no movimento dos outros músculos e ele facilita as cincinesias. Então, a gente não deve mascar chiclete porque a gente está fortalecendo o que já está funcionando e aí a gente está favorecendo as cincinesias porque é um movimento em massa e a gente não quer mais movimento em massa. A gente não pode tomar água com canudo. A gente não pode tomar água com canudo. O bucinador entrando aqui. A gente não pode fazer caretas. Então, antes a pessoa ia para o espelho e ficava fazendo caretas. Não pode evitar quem está em tratamento de paralisia facial fazer academia com pesos muito intensos como alterofilismo, como é que chama esse crossfit, coisas que exijam muita força e que transfere essa força para a face porque ele acaba fazendo careta. E aí a careta favorece as cincinesias. Então, não fazer careta, não usar carga como eu falei, não fazer trabalho contra resistido na face, não utilizar gelo. Como que eu ensinei para os meus alunos no passado a usar gelo? Ai, sorry, alunos. Mil desculpas. Eu estava doida para fazer essa live de paralisia facial para os meus alunos passados escutarem. Não utilizar gelo. O gelo é vaso constritor, então ele vai, ele não vai facilitar o movimento porque são músculos muito pequenininhos, tá? E aí são músculos que você não vai estar estimulando, você vai estar fazendo uma vasoconstricção e não deixando com que o metabolismo desse músculo aumente e que ele se recupere mais fácil. Então, a gente não usa gelo, tá? Nem de um lado, nem de outro. Antes a gente pedia para colocar uma compressa de gelo do outro lado. não se usa gelo mais, tá? Na paralisia facial. A gente não usa eletroestimulação, tá bom? Nada de feis, tens, nem com caneta, nem com placa, nada. Os músculos da face, eles, como eu falei, se inserem um no outro. Eu vou dizer o que que faz. Não faça sessões com choques e caretas, tá? Pede para ela falar comigo, tá? ou heroína substrata, que eu não sei qual é o seu nome. Não faça sessões com choques e caretas. Pede para ela escutar essa live depois, pede para ela acompanhar a Priscila Cairo, a Graziella Faelle, tá? Pede para ela ler os artigos recentes. Pode fazer uma pergunta, Hélio. Pode sim, tá? Não se usa encher bexiga, tá? E a fisioterapia não pode causar dor, entendeu? Fisioterapia não pode causar dor. Então, essas são as contra-indicações que a gente ainda usa, porque tudo isso tá vindo à tona agora, tá recente pra gente, tá? Pra gente, tá recente, mas já tem tempo que se fala nisso. Então, a gente precisa se atentar a isso. Isso tá nos artigos científicos, aí depois, se quiserem, até me mandam um e-mail, disponibiliza os artigos. Então, não se utiliza mais isso tudo, tá? O laser se usa, tá? O Sandra, fala seu e-mail pra quem quiser enviar. Eu vou escrever assim. É Sandra Santiago. Pode falar, Sandra. Eu tô escrevendo aqui, tá? Aí, ó. Sandra Santiago, Robote, meia, com forma. No caso de paresia derivada de uma distrofia como FDA. FDA, me lembra? Não é faixa escapa numeral? Não. Como? Distrofia FDS, me lembra? Faz favor. Agora, minha cabeça tá pra paralisia facial. Paresia derivada de uma distrofia. FDS. Bom, vai explicar ali. Então, gente, é faixa escapa numeral. Então, no caso da paresia derivada de uma distrofia como faixa escapa numeral. Principalmente, principalmente, porque é uma doença neuromuscular, né, degenerativa. Então, a gente não pode trabalhar com força, com movimentos em massa e o self-healing faz muito bem isso de não trabalhar com essas contraindicações, tá? Então, eu vou mostrar agora como é que a gente trabalha com a paralisia facial. Mostrar, assim, o self-healing, tá? Os princípios do self-healing na paralisia facial. Tudo bem, ô Márcia? Eu falei, então, de toda essa parte teórica que eu queria falar, tá? E agora, eu vou começar a falar sobre o self-healing e de que forma que o self-healing pode agir na paralisia facial. dá para a gente encerrar essa e começar uma outra? Vocês topam, gente? Ó, para não ter, porque faltam dez minutos só. Ah, dez, então eu vou falando mais um pouco, tá? Vou falar sobre o self-healing. Então, o self-healing é um método que ele foi desenvolvido por um ucraniano, o Meir Schneider. O Meir Schneider, ele nasceu com baixa visão, tá? Com catarata congênita. E ele se submeteu a várias cirurgias na infância dele, sem sucesso. Ele foi alfabetizado em braile, tá? Ele viveu a infância dele em Israel, ele foi alfabetizado em braile. E o Meir, com 16 anos de idade, conheceu o método, que é o método Bates, de exercícios visuais, de um oftalmologista americano. Ele resolveu praticar esse método. E, conforme ele praticava esse método, a visão dele ia melhorando, mas ele foi percebendo que, conforme ele fazia, ele introduzia outras ferramentas, não só os exercícios visuais, mas quando ele fazia exercícios corporais, trabalhava com a respiração, quando ele fazia exercícios de visualização, quando ele ativava o sistema nervoso central e periférico dele, ele se sentia melhor. E aí, o Meir Schneider, ele foi recuperando a visão funcional dele, tá? Dos 16 para os 17 anos de idade, e aí, ele começou a aplicar esse método com vários exercícios visuais corporais e corporais em várias pessoas com patologias diferentes. Não só desordens visuais, mas desordens corporais também. Então, ele aplicou na Beatriz Nascimento, que é uma brasileira, que, inclusive, hoje, estava participando de um evento lindo de distrofia muscular, que eu não pude assistir, vou tentar assistir a gravação. ele atendia pessoas com esclerose múltipla, com problemas de coluna, com catarata, com estagno, com glaucoma e com vários outros problemas. E ele foi vendo recuperações incríveis, né? Através do método, que é um método muito simples, muito simples de educação visual e corporal, baseado na yoga, no céu da encrais, né? Vários movimentos técnicos de massagem, golfing, etc. E aí, o May Schneider mudou-se para São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, e fundou lá uma escola para estudos do self-healing. E ele patenteou o método dele. Hoje, ele tem seis livros em várias línguas. São muito lindos os livros dele. Em várias línguas. Ele já veio no Brasil muitas vezes, desde 1986, 87, que ele veio no Brasil. E ele... E eu trouxe ele já para a Volta Redonda três vezes. Inclusive, no começo da pandemia, ele estava indo embora daqui. Foi a última vez que ele veio. Ele saiu daqui dia 17 de março do ano passado. E o May Schneider, então, desenvolveu esse método. E quais são os princípios do método? Que a gente pode, então, aplicar isso na paralisia facial. O método trabalha muito, assim, o principal é o relaxamento. Você vai trabalhar uma pessoa com uma doença neuromuscular, acalma esse corpo, relaxa essa musculatura para que essa musculatura possa funcionar melhor, para que esse corpo possa funcionar de uma forma mais harmônica. Então, ele trabalha com relaxamento, trabalha com circulação para que esses músculos tenham uma melhor vascularização e um melhor metabolismo. Junto com a circulação, o método self-healing, outro princípio do self-healing é uma boa respiração, tá? Então, que a gente respire bem, que a gente nutra todos os nossos tecidos através de uma boa respiração, uma respiração de qualidade. Outro princípio do self-healing é o movimento em si, tá? Como diz o Feldenkrais, movimento é vida, vida e movimento. Então, esse é um princípio do self-healing, o movimento. Outro princípio do self-healing é o isolamento muscular, olha como isso tem a ver com a face, tá? Quando a gente diz de seletividade, o self-healing trabalha com isolamento muscular. Eu vou dar para vocês um exemplo. Aí, outro princípio do self-healing é a visualização, para que a gente trabalhe o sistema nervoso central através da visualização. Eu vou dar um exemplo para vocês da visualização com a seletividade, com o isolamento muscular. Um exemplo de corpo, tá? A gente vai, vou pedir para que vocês façam junto comigo, girar o ombro. Girem o ombro, girem o ombro e sintam como é esse movimento. Simplesmente girem, girem na outra direção. Isso. Agora, vocês vão bater na pontinha, se é que o ombro tem uma ponta, né? Mas vocês vão bater na pontinha do ombro, com a mão oposta. vão fechar os olhos e vão dizer ponta do ombro, 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 e levando essa informação para o sistema nervoso central de vocês, de ponta do ombro, como se vocês estivessem colocando um pincelzinho na ponta do ombro, tá? Agora, vocês vão fechar os olhos sem movimentar nada, dentro da cabeça de vocês, vocês vão visualizar essa pontinha do ombro, esse pincelzinho desenhando vários círculos, vários círculos sobrepostos. A pontinha do ombro, não faça o movimento efetivamente, só visualize o movimento, como se tivesse um pincel na ponta do ombro e esse pincel desenha círculos com a ponta do ombro. Respira. Visualiza e faz. Agora, podem abrir os olhos e desenhem o círculo com a ponta do ombro, da maneira como vocês visualizaram. Vocês percebem que o movimento fica mais harmônico, que o movimento fica mais leve, que o movimento fica mais seletivo? É esse princípio que a gente vai levar para a face que eu vou mostrar agora na segunda parte para vocês. Vocês conseguiram sentir, gente? Vamos. Então, vamos lá, gente, na segunda parte. Eu vou desligar aqui e gravar. Vocês me aguardem que eu já chamo vocês aí de novo, tá? Tá? E aí, gente, eu vou desligar aqui. E aí,